Um raro tamanduá bandeira albino desperta a curiosidade dos cientistas. Chamado de alvinho, o filhote nasceu no cerrado do Mato Grosso do Sul, mesma região onde foi encontrado o primeiro animal albino da espécie. Ele é inconfundível. O focinho comprido fareja de longe formigas e cupins. Com a língua pegajosa, consegue capturar cerca de 30 mil desses insetos por dia. A cauda peluda lhe rendeu o nome de tamanduá bandeira. Esses mamíferos de grande porte chegam a medir 2,20 metros e pesar 45 quilos. Vivem principalmente no cerrado e se alimentam em campos abertos, mas usam áreas florestais para se proteger do calor. Se está muito quente ou muito frio, eles vão buscar uma área mais florestada, porque as áreas florestadas são um abrigo. Então, se está muito quente, ela está mais fresquinha. Se está muito frio, ela está um pouco menos fria. Então, os tamanduais ficam trocando de ambiente para controlar a temperatura do corpo. O Instituto trabalha, entre outras frentes, para minimizar os impactos das estradas que colocam em risco o tamanduá bandeira. Mas um estudo inédito realiza o monitoramento de um filhote diferente. O alvinho, um tamanduá bandeira albino. Ele foi encontrado em 2022 na região de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. O albinismo é a ausência total ou parcial de melanina, pigmento de proteção natural dos organismos que dá cor à pele, olhos e pelagem. Junto com o monitoramento do colar de GPS, a gente também está fazendo o monitoramento de saúde do alvinho. E a gente está há um ano monitorando ele, a gente faz capturas regulares dele para ver como está a saúde dele. E o alvinho está indo muito bem. A gente quer entender, principalmente, como que essa pelagem está afetando o comportamento e as adaptações que esse animal está adotando para sobreviver como um albino. Porque a gente sabe que a pelagem, a corda pelagem é muito importante. A melanina ajuda a gente a absorver a radiação UV, então protege a pele de lesões, de câncer. Então, assim, como que um animal desse que vive no cerrado, que é um ambiente super aberto, com muito sol, está sobrevivendo sem essa melanina? Alvinho é o segundo indivíduo com albinismo localizado na mesma região. O primeiro foi encontrado morto em agosto de 2021. A pesquisa pretende descobrir se existe relação de parentesco entre eles e entender por que um evento tão raro aconteceu duas vezes no mesmo lugar em um curto período de tempo. O tamanduabandeira pode estar com uma população pequena nessa região, pode ser porque ele é uma população isolada. E quando a gente pensa, isso faz muito sentido, porque esse animal está numa região do cerrado do Mato Grosso Sul, que tem sido extremamente degradada. É uma área muito convertida para a produção, para a pastagem. O alvinho, esse evento genético raro, está acontecendo por conta, muito provavelmente, da degradação do cerrado. Os tamanduabandeira estão ameaçados, sobretudo pela perda de hábitat por desmatamentos para agropecuária, colisões veiculares e queimadas. De acordo com a rede de ONGs MapBiomas, entre 1985 e 2022, o cerrado perdeu 27% da sua vegetação original. A savana mais biodiversa do mundo é também o bioma mais ameaçado do Brasil. Para a pesquisadora, é preciso pensar em ações urgentes de preservação. Não só a criação de reservas, de unidades de conservação, mas também a gente manejar todos os ambientes com os animais em mente. Então, a gente tem que pensar numa forma de manejar essas estradas, de forma a deixá-las mais seguras para os animais e para as pessoas. O tamanduabandeira é uma espécie emblemática do cerrado. O que a gente quer é que ele realmente seja uma bandeira para a conservação do cerrado, para chamar a atenção para esse bioma que é tão importante e que recebe tão pouca atenção de conservação. e que recebe tão pouca atenção de conservação.